O que ocorreu há 37 anos atrás, em 1987, eu fazia um seu certo. Eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte e tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes, subiu uma menina para um quarto, o quarto era o que eu estava, junto com mais três jogadores, que era um quarto duplo, duas camas de casal de um lado, fazia um L, pegava duas camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve um, acho que um ato sexual é um vulnerável. E isso foi a pena que foi dada, né? A gente vê e ouve aí um monte de coisas falando em verdade, sabe? Que chegam a ofender. De muitos anos atrás, com leis diferentes, né? E eu venho nesse momento falar de uma coisa que me incomoda muito, né? Porque há 34 anos atrás, houve um episódio comigo, e essas coisas aconteceram há 34 anos atrás, e hoje elas são vindas como se tivesse ocorrido hoje, e eu fosse condenado e culpado, né? Para resumir, eu não tenho culpa nenhuma de nada, nunca levantei um dedo indevidamente ou inadequadamente para alguma mulher. Vivo numa casa em que 90% aqui é mulher, são todas mulheres, e tem eu aqui como homem, né? E nem por isso aqui sou machista ou coisa diferente, pelo contrário, sempre me adapto, né? E tento fazer o melhor possível, né? Então isso é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? A gente vê, vai em alguns lugares, e vê, ah, o Cuca não, por causa disso ou daquilo, eu não devo nada para ninguém, sabe? Eu não sou um cara do mal, eu não fiz nada de errado, não fui julgado e culpado por alguma coisa. Eu fui julgado na Riveria, porque já não estava mais no Grêmio quando houve esse julgamento, junto com os outros rapazes. É uma coisa que eu tenho uma lembrança muito vaga, até porque não houve nada. É, sabe, foi quase que um massacre, enfim, do que acabou acontecendo. E eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores, você vê que hoje eles me emocionaram. Pô, cara, eu estou aqui há cinco, seis dias, e eles todos ofertaram para mim, porque eu não pedi nada. Mas porque eles sentiram, eu como um ex-atleta que eu sou, o que eu estou passando, né? E o que eu estou passando, eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada. O que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, de sua mulher com ameaças, com xingo, vai embora, fulano, manda embora essas ofensas que descabíveis, né? E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? E eu, nesse momento, eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje, como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu não quero entrar em detalhes. Então, eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui, e daí você sai dessa forma. Mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem. Estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. E... Contratei o doutor Daniel Biauski, criminalista, doutora Bia Saguas, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém, e agora vai ser feito. Eu acho que quem fala coisas indevidas também, quem julga, também pode ser julgado. Olha, eu concordo com tudo. Primeiro, um beijo para vocês, feliz ano novo. Eu concordo com tudo que a Alicia falou, ela definiu muito bem o caso, eu concordo plenamente, e vou assim, em cima do que o Cuca falou. Ok, ele percebeu que deveria ter ido antes resolver esse caso, mas foi porque teve uma pressão pública, foi porque todo mundo se indignou, não foi porque ele falou assim, cara, eu preciso resolver isso, pesa na minha vida, eu estou com a consciência pesada, não foi do jeito que está todo mundo achando que foi, eu preciso ir lá mostrar o que aconteceu, enfim, não foi dessa maneira. Outra coisa, ok, foi anulado o julgamento, ele não é mais condenado, prescreveu o crime, foi anulado porque foi julgado a reveria, anulou a condenação, o tempo e tal, mas não muda os fatos, as coisas aconteceram, e até hoje, o Cuca nunca sentou para falar, para contar o que aconteceu. Cara, se você vai lá, você sentiu a pressão depois de um tempo, ok, não se falou nisso por muito tempo, não se falou porque a sociedade não falava, se falou quando ele foi para o Corinthians, porque a sociedade começou a falar, o tempo mudou, não tem essa, ah, mas eu sei, naquela época você nunca falou nada disso, ninguém falou nada disso, ninguém falava nada disso, porque a sociedade tinha um olhar meio que não sério para as coisas que aconteciam em relação a mulher, em relação a jogador de futebol, em relação a treinadores, ele era jogador, enfim, tinha uma proteção, como tem ainda hoje, uma grande proteção, uma grande passada de pano para crimes de jogador de futebol, não só com torcedores, porque eles são mais apaixonados, eles não querem olhar o que o cara fez, eles querem o cara jogando no time deles, ou o cara treinando no time deles, mas a imprensa também passa muito pano, principalmente para o Robinho, o caso do Robinho, por exemplo, tem que ser falado todo dia, todo dia tem que ter uma nota, ó, o Robinho está há nove anos, foi condenado há nove anos em prisão, e está passando na praia aqui no Brasil, a justiça italiana já pediu para ele cumprir a pena aqui, o MP também pediu para a pena ser cumprida aqui, e ninguém se mexeu até agora, isso tem que ser cobrado, porque ele está aqui na nossa sociedade, um cara que cometeu um estupro coletivo de vulnerável, cruelmente, uma perversidade enorme, enfim, a sociedade é acostumada a passar pano, e o que eu vejo é assim, a explicação que ele deu, da parte de ter resolvido agora, eu já falei, mas da parte de Deus, foi no meu tempo, o tempo de Deus, não, não foi tempo de Deus, Cuca, você só se mexeu, porque a opinião pública, a opinião pública pesou, porque se a opinião pública, não tivesse pesado, como não pesava antes, não tinha tempo de Deus nenhum, você foi, porque não dava mais, para você suportar, o que estava sendo colocado, publicamente, a verdade, e as cobranças que estavam sendo feitas, cara, ok, morreu o assunto, sobre a condenação, morreu, morreu o assunto, sobre o que aconteceu, não, não morreu, as coisas aconteceram, pronto, não tem muito que discutir, os fatos, o que seria legal, da parte dele, agora que ele não é mais condenado, sentar, e explicar, o que aconteceu, se ele achar que é necessário, se ele achar que faz sentido, para ele, porque agora, ele pode, tranquilamente, seguir a vida dele, se ele quiser, sem falar, sem tocar mais no assunto, mas não muda nada, né, o que aconteceu, aconteceu, e aí,